...criador com Londrina para lá, Partido Republicano, está tudo com o senhor. Olha o esperto aí, olha o senhor, primo do coronel, mas sou primo do coronel deputado federal Crisóstomo. De onde ele é? De Rondônia, e lá em Rondônia eu estou com o Felipe Barro. Ele não é muito benquista, mas Rondônia não, só de lá. Então é o seguinte, você vai apagar teu vídeo aí, porque apesar de ser coronel, esse cara apoia o MST. É isso aí? Então não fala que tu é primo dele não, que se você perder, volta aí.